Música Os cruzeirenses tudo é festa e como a história é dos vencedores, o dia vai ficar na memória como o Domingo da Páscoa Azul. Que chocolate, hein? Vamos ver, agora sim, não só os gols, mas os melhores lances desta decisão da Copa dos Campeões, a goleada do Cruzeiro 5-1. Vamos lá. Autoriza Jorge dos Santos Travassos, valendo, Atlético e Cruzeiro, a grande final da Copa dos Campeões Mineiros. O Galo jogando pelo empate, tem uma campanha um pouco melhor, apesar de 10 pontos igual ao Cruzeiro, mas um gol a mais de saldo na fase de classificação. Só que o Atlético levou vantagem no saldo de gols, marcou 12, levou 8, o Cruzeiro marcou 12, levou 9. Um gol a mais de saldo. A vantagem do Atlético exatamente de poder jogar pelo empate nesta decisão. Aí o Alex Alves. Vai trabalhando a jogada lá pela esquerda, Miller foi seguro lá pelo Bruno, marcou a falta ao Jorge Travassos. Veja aí, Valdo, Dejair e André Luiz colocados para a cobrança. Grande oportunidade já para o Cruzeiro em cobrança de falta, a torcida fica na expectativa. Partiu Valdo, pé direito na bola. Valdo, do Cruzeiro. Logo a 2 minutos e meio de jogo. Que cobrança, ele é um especialista. Valdo, botou lá dentro. Veja a peça que faz a torcida do Cruzeiro. Aí o Valdo cumprimentando o Miller. Cruzeiro fez o gol e recuou. Atlético vem para cima tentando o empate. Boa bola, Valdeira a chance e bateu. Gol! Valdeira a chance e bateu. Valdeira a chance e bateu. Galo, 50 vezes Valdeira com a camisa do Atlético. Aos 9 minutos do primeiro tempo, ele empata o Clássico. O Atlético volta a ter a vantagem. Que jogo no Mineirão, um para o Cruzeiro, um para o Atlético. Está aí o Valdeira. Recebeu na frente o Marques. Boa jogada, está valendo. Levou para o fundo, toque para trás. Que oportunidade perdeu o Atlético. Edgar. O toque na entrada. Marques tenta a pinta. Bateu na trave. Olha a chance de Edgar. Rodrigo, força, faz a defesa. Canteio do Cruzeiro lá da esquerda. Mola para a área, o toque de cabeça. Miller perdeu. Donizete. Cruzeiro insiste. Aí o Dejair jogou para a área, muito forte. Vai aproveitar ainda o Cruzeiro, a chance. Marcelo. Goal. Marcelo Ramos no Cruzeiro. Aos 23 minutos do primeiro tempo, bota o Cruzeiro de novo na frente do Clássico, Marcelo Ramos. Basta o seu terceiro gol na Copa dos Campeões. Veja a festa da torcida cruzeiresta. Marcelo Ramos. Vamos, dois para o Cruzeiro, um para o Atlético. Recebe de volta o Lincoln. Olha só o Lincoln se estranhando ali com o Donizete. Vamos ver a atitude do Jorge Travassos. Chamou lá o jogador do Atlético. Realmente, o Lincoln agrediu o Donizete. Com o braço ali, atingiu o rosto do jogador. O Cruzeiro está certíssimo, Jorge Travassos. Marcelo Ramos. Jogou na frente para o Alex Alves. Ele contra o Galvão. Saiu, é, mexou. Considando o Cruzeiro, fica na bronca. O Alex Alves cai na área. O Jorge Travassos vai lá marcar o quê? Falta do Alex Alves. Obstrução ele marcou ali. Primeiro lance polêmico do Clássico. Valdo. Toque para o Alex Alves. Bonita fita, botou na frente e bateu. Gol! Alex Alves no Cruzeiro. Aos 38 minutos, o Alex cortou para cá, cortou para lá, enganou todo mundo. Jogou no cantinho do Emerson. Alex Alves. Um abraço no Paulo Isidoro. Que o Levite sacou do time para colocar o Miller. Veja aí o Alex Alves. Torcida do Cruzeiro. Volta a fazer festa na arquibancada. O Cruzeiro vai abrindo vantagem. Três para o Cruzeiro, um para o Atlético. Começando o segundo tempo. Três para o Cruzeiro, um para o Atlético. O Cruzeiro tem aí 45 minutos. Vou para segurar esse placar. Cairo. Falta em cima do Valdir. Seis jogadores do Cruzeiro. Você vê cinco, mais um do Atlético na barreira. Cairo bateu. Na direita do gol do Rodrigo Poço. Valdo. Veja aí. Tirou bem do Cairo. Vai arriscar o chute. Bateu o Emerson. Largou. Mas não tinha ninguém no Cruzeiro para tentar o rebote. Chegou o Alex. Em três do Galo na marcação. Falta do Valdir Paulista. Jorge Travassos vai autorizar a cobrança. Está brigando com a barreira que é um pouquinho mais atrás. Jogadores vão para frente. Valdo, bateu. Gol. Dele. Valdo cobrando falta. Ele não erra. Eu dizia. Três gols contra o Atlético Paranaense hoje. Agora o quarto. Que precisão. Que capricho. Que categoria. O Emerson ficou pregado no meio do gol. Valdo. Goleada do Cruzeiro para cima do Galo. 4 a 1. Cairo. Bonito toque para o Lincoln. Botou na frente. Na dividida com o Marcelo de Jansson. Abula a chance. Olha o gol. Rodrigo Poço. Será que é ele? Será que é o André? É o Valdo. Bateu, Emerson. Cruzeiro vem lá pela direita. Bola na área. Paulo Isidoro. Gool. 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 Paulo Isidoro do Cruzeiro. Aos 34 minutos do segundo tempo. entrou a 2 minutos do Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro já botou lá dentro. Delírio do torcedor cruzeiro. Esse na arquibancada. 1, 2, 3, 4, 5 para o Cruzeiro. 1 para o Atlético. Torcedor grita. Torcedor grita. É campeão. É campeão. Veja a vibração. Agradecimento. Adeus do Paulo Isidoro. Saiu o chute de fora. Pegou lá o Rodrigo Poço. Olha só o que fez o Atlético. E o Cruzeiro perdeu o sexto gol. Mas o que que é isso, hein? Deu de graça nos pés ali. Nizete Amorim na jogada. 47 minutos e 40. Valdir Paulista vai para a cobrança da falta. Partiu o Valdir. Jogou na barreira. Aponta o centro de campo. Jorge Travassos. O Cruzeiro é campeão dos campeões. Campeão da Copa dos Campeões, 99. Desanimados, os atleticanos protestam. Até as alegres pomponetes se desanimam. E desabam de joelhos. Infelizmente não deu, né? Fazer o quê? Chorar. Os torcedores do Galo vão embora mais cedo. Como esperavam os jogadores na porta do estádio. A revolta é geral. Sim, 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 sim. Mas nas arquibancadas cruzeirenses, tudo é festa. E como a história é dos vencedores, o dia vai ficar na memória como o Domingo da Páscoa Azul. Que chocolate, hein? Que chocolate, hein? Que chocolate, hein? E aí, vamos lá. Para a sociedade, é uma forma de normalizar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.